acho que não, né, acho que não tem muito a ver eu acho que na verdade o Abel, ele tem participado de todo o planejamento então ele o perfil talvez tenha mudado talvez o perfil tenha mudado em relação a Rafinha e TT, podemos criar expectativas diz a pergunta aqui o Thiago casado, seguimos com as informações né, Facinca, Filipinho o Facinca, o Soler, porque o Facinca trouxe a informação, né, do Rafinha e isso deve estar parecido com o do Facinca você não vai na janela gritar de shortinho de shortinho roxo, não, né agora a gente precisa de torcer para o Soler gritar na janela de shortinho, porque é isso é, mas o mas o Rafinha, vamos ver, né tem contrato com, enfim, aí com a Arábia e o Palmeiras é uma das possibilidades pelo fato dele até aceitar com bons olhos o retorno ao Brasil e me parece que pode dar negócio pode dar negócio vocês gostam do Rafinha, Alcântara? como jogador eu gosto mas eu não sei se ele está no nível que hoje o Palmeiras precisa, né, pelo pouco pouco número de jogos que ele faz há muito tempo, até porque o calendário onde ele está é muito menor do que o brasileiro, infelizmente ele teve, né, uma sequência de problemas físicos, diferentemente do irmão, ele ainda consegue jogar né, o Thiago faz muito tempo que não joga, né, num ano o Thiago entrou cinco minutos em campo então hoje o Rafinha está até melhor do que o irmão dele, que o irmão é o craque, ele é o bom jogador o irmão é o craque o pai é, o pai era fora de série, né o Mazinha, o Mazinha era muito foda mas eu, sinceramente só se for uma baita oportunidade de mercado como veio de lá essa situação como eles vieram para o Palmeiras eu acho que vale o Palmeiras analisar o Palmeiras vê tudo certinho chegaria só pelo salário e luvas, né e aí você poderia negociar uma condição algo relacionado a metas, né dentro do contrato dele para ter uma variação salarial se não pagar uma bala logo de cara para ver como ele está fisicamente, para não ser um Igor coronado da vida jogando por aqui então eu faria uma análise muito bem feita como veio de fora para dentro como ele foi oferecido para o Palmeiras aí eu acho que vale fazer uma análise bem interessante sobre o jogador porque a gente sabe, né algum atleta pode sair nesse setor do meio de campo o Gabriel Menino já deixou isso claro publicamente que não fala sobre futuro dependendo do que acontecer pode ser um jogador negociado e o Rafinha tem uma qualidade superior a do Gabriel Menino então seria um jogador para analisar e com relação ao TT que foi perguntado nada, né nunca teve nada pelo TT para que o Palmeiras é atrás de mais um ponta canhoto que joga pela direita faz nem sentido o cara tem o Rafinha é esse cara dois iguais o Rafinha ele pode jogar de segundo e terceiro homem do meio de campo meio armador pode jogar aberto o Rafinha ele faz várias funções o TT, cara é mais um para não jogar porque vai ter o Estevam Luiz Guilherme vai ter Dudu mas um que não vai agregar muita coisa é o Douglas Karakowski descritiquei muito o Rafinha na Olimpíada de 16 nunca mais vi um jogo dele então ele é tudo isso mesmo ô Felipinho é tudo isso mesmo você que gosta muito de acompanhar o futebol mundo afora não sei se a ponto de acompanhar jogos no Catar se você está com esse tempo todo de acompanhar jogos no Catar mas lá não temos a competitividade como um grande triunfo a gente tem visto um outro lado na Arábia Saudita onde os principais times sauditas jogam tanto quanto os brasileiros é jogo segunda quinta domingo segunda quinta segunda sexta segunda lá não lá os jogos são em menor profusão olha que bonito isso e ele não imagino que não teve aquele destaque tão grande assim no futebol do Catar e acho que as últimas boas impressões foram no PSG né é que os números positivos no Catar não dá pra você levar em consideração né o Catar acho que consegue ser pior talvez que uma MLS da vida e quando você olha pra Europa também não empolga é um jogador que não conseguiu jogar no Celta de Vigo que não conseguiu disputar posição no meio campo de um PSG que só tinha o Verratti nada mais é um jogador que passa a não ser interessante viveu amargurado banco no Barcelona sua única temporada que merece talvez elogios seja na Inter né temporada de 2017 que ele passa ali um período na Inter e vai bem acho que a questão do Rafinha primeiro são as lesões né uma lesão de joelho que tira ele de campo mais de 200 dias na época de Barcelona nas últimas seis temporadas o que pesa muito é que no máximo o máximo de vezes que ele conseguiu entrar em campo foram em 33 partidas só pra gente que tem um atítulo de comparação o Palmeiras tá em maio dia 20 de maio e o Palmeiras já jogou 29 jogos ou seja o Rafinha seguindo aí a média de jogos dele na melhor temporada ele só teria aí mais três quatro partidas pelo Palmeiras e iria ficar o resto de fora acho que é um jogador que você não consegue contar e enfim o Soler muito bem lembrou do Coronado Coronado era um craque até foi elogiado pelo Benzema na Arábia Saudita que é mais forte ainda que o campeonato do Qatar bem mais forte agora principalmente com o investimento então não tem muito como você confiar num jogador desse o sucesso da família é o irmão que também é outro que não joga bola faz um ano que ele não entra em campo e ninguém sabe o que o irmão dele tem de maneira muscular ou seja não tem como você confiar num jogador que senta num almoço de família e a mãe fica falando pra ele pô, por que você não é igual ao seu irmão por que você não joga e você faz sucesso igual ao seu irmão então fica complicado eu sinceramente acho que é um jogador que viria por um valor muito alto não acredito vindo por um valor baixo até porque tem nome tem grife pro Brasil eu não traria sinceramente não traria Rafinha Alcantara ou Palmeiras não traria